Eu vou lutar própria agora, trazida do passado Vem se a fera que há dentro de ti Vem se a fera que há dentro de ti Somos lutadores a cada hora, a cada dia O valor de cada esforço encontrará filosofia Somos lutadores a cada hora, a cada dia O valor de cada esforço encontrará filosofia Sem sabedoria não há caminho Foi meu mestre quem me ensinou, eu quero lhe ensinar Foi meu mestre quem me ensinou, eu quero lhe ensinar Somos lutadores a cada hora, a cada dia O valor de cada esforço encontrará filosofia Somos lutadores a cada hora, a cada dia O valor de cada esforço encontrará filosofia Camaradinha, viva meu Deus Viva meu Deus, camarada Viva meu Deus, camarada Quem me ensinou, quem me ensinou, camarada Viva meu Deus, camarada Viva meu Deus, camarada Viva meu Deus Viva meu Deus, camarada Viva meu Deus Viva meu Deus, camarada Viva meu Deus, camarada Fazer seu mal grupo, né? Cordão amarelo, é o terceiro cordão. Avisa, ia, ia avisa, ia, ia eu não sou mais escravo, a corrente se quebrou, me ajuda aí, vai gente. Avisa, ia, ia avisa, ia, ia eu não sou mais escravo, a corrente se quebrou, me ajuda aí, vai gente. Avisa, ia, ia avisa, ia, ia eu não sou mais escravo, a corrente se quebrou, me ajuda aí, vai gente. Avisa, ia, ia 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 avisa, ia, ia, ia Oh, a brisa, a brisa, a brisa, eu não sou a batidá, a corrente se pergou, se vai no A brisa, a brisa, a brisa, eu não sou a batidá, a corrente se pergou Mas diz aqui, Dona Isabel, Dona Isabel nos libertou, tudo isso é mentira, pois o nego não tem senhor Mas eu vim, a brisa, a brisa, a brisa, eu não sou a batidá, a corrente se pergou A brisa, a brisa, eu não sou a batidá, a corrente se pergou A brisa, a brisa, a brisa, eu não sou a batidá, a corrente se pergou Oh, a brisa, eu me chão e o Paraná, a capoeira me venceu, Paraná Paraná, oê, Paraná, oê, Paraná Vamos embora pra Bahia, Paraná, eu vou embora, eu vou pra lá, Paraná Paraná, oê, Paraná, oê, Paraná E o coelho é libertário do Paraná, também quero aprender o Paraná. Paranauê, Paranauê, Paraná Feste a casa do homicê do Paraná Paranauê, Paranauê, Paranauê Como eu lá em São Paulo, Paranauê Tá aí, tá novo lugar, Paraná Paranauê, Paranauê, Paranauê Minha mulher mulher velha, Paranau Feste a casa do homicê do Paraná Paranauê, Paranauê, Paranauê A poeira de Paxé, Paraná Libertade é todo lugar, Paranau Paranauê, Paranauê, Paranauê Paranau, Paranauê, Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê Esse é o Gato Preto Capoeira é, Capoeira é, Capoeira é, Capoeira é, Vida de velho é difícil, é difícil de viver Quero morrer de noite, a tocaia me matar Vida de novo é difícil É difícil de viver 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 Vamos terminar! Jogue de Angola para terminar! Vim embora! Vim embora! Vem embora! Iêêêêêêê! E mãe, eu sei! Quando tudo aconteceu! O mundo se avalou! Com a notícia que correu! E vão subir! Vai com descanso e paz! Que essa homenagem foi feita! E no recanto Zorixá! Se for amigo! Com certeza contarás! Mas se foi meu menino! Nunca mais eu vou falar! Camarão! E eu fico ao meu peito Às vezes me chamam de negro Pensando que vou me humilhar Mas o que eles já sabem É que só me fazem lembrar Que eu venho naquela raça Que lutou pra se libertar Que enviou o mátulelê Que acredita no candomblé E que traz o sorriso no rosto A ginga no corpo e o samba no pé A gente tá falando de terminar agora com uma rapidinha A gente chama de rapidinha